Caldo de beterraba, eu posso utilizá-los, eu posso regar as plantas com esse caldo? Não vejo problema nenhum, tá? Você pode fazer esse processo quando você for, né, cozinhar beterraba e aplicar nas plantas, não tem problema nenhum. Agora você tem que se lembrar que ela não é suficiente como adubo para as plantas, tá certo? O caldo de beterraba normalmente ela oferece potássio, tá certo? Oferece ferro, cálcio, um pouquinho de magnésio e alguns micronutrientes, mas sempre numa dosagem muito pequena. Com isso, com a aplicação disso, não vai evitar de você ter que aplicar os adubos também, tá? Seja orgânica ou inorgânica, tá certo?